Olá, seja muito bem-vindo ao Showroom Virtual, um guia que te ajuda a escolher seu novo Hyundai do conforto da sua casa ou de qualquer lugar onde você estiver. A Hyundai é sinônimo de inovação, de modernidade e de tecnologia. E esse carro aqui, o HB20, expressa tudo isso e muito mais. O visual do HB20 segue a identidade global da marca. O veículo teve um ganho em suas dimensões nessa última geração, se apresentando como um modelo ainda mais robusto e com uma personalidade arrojada e dinâmica. Essa personalidade marcante também pode ser notada na traseira, que traz lanternas integradas que cruzam o carro de lado a lado. Dizer que o HB20 é o carro mais completo da categoria está longe de ser exagero, porque esse hatch tem muito conteúdo, principalmente quando falamos dessa versão aqui, a Platinum Plus, que é a mais completa e equipada de todas e que é movida por um motor turbo de três cilindros. No visual, ela traz essa grade com acabamento na cor preto brilhante, que dá um toque a mais de sofisticação e faróis com projetores, enquanto as luzes diurnas e as lanternas são em LED. Os retrovisores são na cor do carro, com ajuste e rebatimento elétrico e luz indicadora de direção, e as maçanetas cromadas garantem um destaque sutil na lateral. As rodas de liga leve são de 16 polegadas com acabamento diamantado. Um hatch que consegue ser robusto, com proporções bem equilibradas e ao mesmo tempo tem essa pegada premium. E dentro dele não é diferente, esse visual harmonioso e requintado também está presente na cabine. Vem comigo conhecer melhor. Os bancos têm esse revestimento em couro sintético em dois tons. E para garantir a melhor e mais confortável experiência a bordo, o HB20 Platinum Plus traz de série uma lista super completa. Para começar, é muito fácil encontrar a posição ideal para dirigir, com ajustes no banco e no volante. O painel de instrumentos, além de garantir um belo efeito visual, é funcional, interativo, colorido e totalmente digital. Ele torna muito simples a leitura das informações de condução. A partida do motor é feita por botão. A direção é do tipo elétrica progressiva e o motorista conta com recursos como piloto automático, limitador de velocidade e acendimento automático dos faróis. Tudo para facilitar a vida a bordo. Tem ainda ar-condicionado automático digital com três níveis de intensidade, além de vidros elétricos dianteiros e traseiros que abrem e fecham com apenas um toque no botão. A versão Platinum Plus ainda conta com alavancas no volante para trocas de marchas e sistema Stop & Go, que desativa o motor quando o carro está parado e ativa novamente quando o pedal do freio é liberado. E falando em ligar e desligar o motor, olha só isso! A versão Platinum Plus do HB20 conta com partida do motor à distância pela chave. É isso mesmo! Basta apertar o botão e... O HB20 está com o motor ligado e pronto para sair. E se o ar-condicionado já estiver em posição de acionado, ele também é ligado automaticamente junto com o motor. Ou seja, é possível climatizar o carro antes mesmo de entrar nele. Ótimo para aqueles dias mais quentes, né? A central multimídia Blue Media com uma boa tela de 8 polegadas garante entretenimento de qualidade. É possível conectar smartphones sem uso de cabos, seja via Android Auto ou Apple CarPlay. E há botão para o acionamento do comando de voz no volante. E já que estamos falando de conectividade, aproveito para destacar que esse carro oferece três entradas USB. Uma do tipo A e duas tipo C, sendo uma disponível para quem viaja no banco de trás. E ainda tem a opção de carregamento do smartphone por indução, para garantir que ninguém fique com a bateria zerada. Outra coisa muito legal na versão Platinum Plus é que ela inclui a oferta do Blue Link, o sistema de carro conectado da Hyundai. Para falar de maneira resumida, o Blue Link reúne uma série de serviços, como alertas, diagnósticos, assistência 24 horas e o controle de algumas funcionalidades do carro pelo celular. Com ele, a Hyundai ajuda a resolver eventuais contratempos com muito mais facilidade. A Hyundai não valoriza apenas o design e o conforto ao dirigir. Ela sabe bem que a segurança para você e sua família são muito importantes. Por isso, segurança foi um dos pontos principais do desenvolvimento da linha HB20. E o resultado é um pacote completo que vai te trazer muito mais tranquilidade. Seis airbags, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa estão entre os itens disponíveis em todas as versões do HB20. Tem também o Smart Sense, que para quem ainda não conhece é o pacote de segurança avançada da Hyundai. E aqui ele traz diversas funções, algumas inclusive inéditas no segmento de carros compactos. O sistema de frenagem autônoma, por exemplo, atua naquele momento em que você precisa frear de maneira inesperada para evitar acidentes com veículos, pedestres ou ciclistas. Já o assistente de permanência e centralização em faixa não apenas evita que o veículo saia da faixa de rolagem, como mantém no centro da pista. O assistente de ponto cego avisa por sinal no retrovisor que há outro veículo na faixa ao lado e, se necessário, também atua no volante para corrigir a rota. E para completar esse pacote exclusivo, o HB20 conta com um sistema de tráfego cruzado traseiro, que detecta se, na hora de dar ré, algum outro veículo está passando pelo caminho e, se necessário, realiza a frenagem para evitar uma colisão. E se você busca performance com economia, está no lugar certo. O HB20 Platinum Plus é equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, com 120 cavalos de potência, que entrega seu torque máximo já em 1.500 giros e trabalha aliado a um moderno câmbio automático de seis velocidades. É força de sobra para rodar com tranquilidade e fazer ultrapassagens e acelerações com eficiência. Além do visual moderno e do pacote super completo que você viu aqui, o HB20 Platinum Plus ainda conta com cinco anos de garantia total de fábrica, o que é um grande diferencial da Hyundai, além das revisões com preços super competitivos. Essa é a Hyundai, uma marca que oferece os melhores veículos para você e para a sua família.